Trago pra você aquela metáfora, aquela historinha que conta dos dois amigos caminhando na areia da praia. Iam lá dois bons amigos caminhando, conversando, à beira da praia, caminhando na areia, aquele sol de verão. E de repente conversa vai, conversa vem, conversando sobre tantos assuntos, eles começam a conversar aí assuntos do cotidiano, do mundo, dos problemas da humanidade, da violência, de tantas coisas. E aí, um tinha uma opinião sobre o assunto, outro tinha outra, e aí de repente começaram a discordar um do outro, e aí de repente o diálogo já foi passando por uma discussão, A discussão foi se acalorando, e a discussão se transformou numa briga, e de repente um dos amigos, o amigo mais novo, num acesso de raiva, acabou dando um empurrão no amigo mais velho que o derrubou na areia da praia. O amigo caído não disse nada, apenas se levantou, com o coração entristecido. Ali eles continuaram caminhando, mas o amigo mais novo emburrado, e sem dizerem nada um pro outro. O amigo mais velho que havia caído, levado um empurrão, pegou um pedacinho de um graveto, e começou a escrever algumas coisas na areia da praia. O outro, curioso, se aproximou, e leu o que o amigo havia escrito. Hoje, nesta data, o meu melhor amigo, me magoou profundamente. E aí então continuaram caminhando, sem conversar, sem dizer nada um pro outro. Mas lá na frente, depois de alguns quilômetros, o amigo mais velho decidiu dar um mergulho no mar para se refrescar. O mais novo ficou à beira da praia, observando. Quando ele percebeu que o amigo mais velho estava se afogando nas águas do mar, que estavam muito agitadas. Sem pensar, duas vezes ele saiu correndo e se lançou naquele mar, e foi nadando, nadando, até conseguir chegar, agarrar o amigo e trazê-lo de volta para o chão firme, para a beira do mar, salvando a sua vida. Aquele amigo que havia se afogado, já se recompondo do susto, encontrou ali uma pedrinha pontuda e, aproximando-se de uma rocha, escreveu algumas coisas e o amigo mais novo, novamente curioso, quis saber o que ali estava escrito. E e eis que ele escreveu assim, neste dia, neste lugar, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo mais novo, então, rompendo o silêncio, não aguentou mais e disse, perguntando, por quê? Quando eu te magoei, você registrou isso escrevendo na areia. E quando eu te fiz um bem, você escreveu na rocha. O amigo mais velho, sorrindo, lhe disse, ah, meu amigo, porque assim devem ser as coisas na vida. As coisas ruins, os males, que os nossos melhores amigos possam um dia nos fazer, devemos gravar na areia do esquecimento, para que o vento logo apague e a gente não se lembre nunca mais. Já, o bem e as coisas boas, que os nossos melhores amigos nos fazem, devemos gravar na rocha do nosso coração e da nossa mente, para que a gente nunca mais se esqueça disso. É bonito ou não é? Bonito. Mas tem um porém. O grande problema nosso é que a gente faz o contrário. Verdade ou mentira? É isso mesmo. O grande problema da maioria das pessoas é que elas fazem o contrário. E por isso sofrem tanto. O que é o contrário? Quantas coisas boas as pessoas já te fizeram? Quanto bem as pessoas que estão ao seu lado já lhe proporcionaram? Quantas coisas boas você já viveu com seus amigos, bons momentos? Coisas que eles fizeram por você? Coisas nobres, dignas, coisas boas? Pequenos e grandes atos? E geralmente, no dia a dia, a gente esquece tão fácil. Parece que vai ficando para trás. Mas, há-se aquele amigo. Algum dia, num momento de vacilo, te provoca um sofrimento, te provoca uma mágoa, Te provoca uma decepção. Aí, parece que a gente guarda para sempre. Parece que aí a gente escreve na rocha. E todas as vezes fica relembrando, relembrando. Quando não, fica usando isso para acusar, para ofender. Ah, não, mas você fez tal coisa, você lembra? Infelizmente, quantos são assim. Fazem o contrário. Escrevem na rocha as coisas ruins, escrevem na areia as coisas boas. E por isso sofrem tanto. Não faça isso. Não vale a pena. A sabedoria nos ensina que devemos fazer como este amigo da história. Escreva na areia as coisas ruins. Quando vier a água, ela apaga. Quando vier o vento, ele leva embora. Não vale a pena carregar esses entulhos emocionais dentro de você. Já as coisas boas, valorize. Se lembre, recorde. Grave. Grave na rocha do teu coração, da tua lembrança, da tua memória. Para que isso possa servir cada vez mais de esperança, de confiança. Para te ajudar a viver melhor a cada dia. Não é verdade? Então pense nisso. E que essa reflexão te faça valorizar as pessoas ao seu redor. E as pessoas que Deus lhe deu para amar. Amém. Amém. Amém.